Então o arquivo está aqui, mas você pode começar com uma pergunta, por exemplo, a gente pode começar com algo tão simples, eu já sei que é um banco de dados sobre diabetes, eu já sei que é um banco de dados, mas eu vou colocar aqui. E é basicamente para a gente poder, para a gente começar, falando que ele começou, foi enviado, basicamente ele, agora a pergunta foi enviada, e eu não sei que ele mandou alguma coisa aqui, o banco de dados consiste em um conjunto de dados relacionados à saúde, ele tem o seguinte, o gênero, a pessoa, a idade, o índice de massa corporal, é que você pode fazer o seguinte, você pode fazer, no futuro eu estou trabalhando, no futuro eu estou trabalhando para que isso seja, eu estou trabalhando para que vocês possam ir salvando, por exemplo, aqui eu tenho uma explicação do banco de dados. Aqui eu vou fazer manualmente, mas você pode fazer, no futuro eu quero fazer com que isso seja otimado. Então, a primeira informação que a gente tem, é o banco de dados consiste, a primeira informação, não é isso que você é o banco de dados. Se eu fosse para a gente escrever um artigo científico, você precisa colocar no seu sentimento, você precisa colocar, por exemplo, o que foi o seguinte, vou fazer uma coisa mais interessante, eu vou pegar, deixa eu ver se vai ficar legal para fazer isso, acho que não, acho que não, acho que não, eu ia fazer uma coisa diferente, mas a gente vai fazer isso depois, a primeira ação é passando, isso aqui é uma sessão de métricos, sessão de métricos, então vocês têm que saber um cuidado, aí eu vou salvar aqui, só para, não sei, e aí você tem o rastro do artigo, aí você já tem a primeira parte que é o métrico, no futuro eu estou melhorando, eu vou criar uma ferramenta que você consiga partir da segunda ação daqui para estudar o artigo, né? a segunda ação, mas você já tem a primeira ação, foi dada pelo sistema, não sei, mas lembrando que essas informações você consegue encontrar elas lá no próprio site que você quer. Por curiosidade, a gente gastou 1.400 tokens, geralmente a relação que eles usam, geralmente você precisa de, para cada uma palavra, você precisa de 2 a 4 tokens, né? Token seria a linguagem dos, da mesma forma que o computador ele usa a linguagem binária, 0,1, tudo o que não conseguiu, seria 0,1. No caso dos modelos de linguagem, tem até Thales falando sobre isso, porque talvez essa era a nova, essa era o novo tipo de medida do futuro, essa era a atenção, token, o token é a forma como o modelo enxerga, qualquer coisa, imagens, texto, qualquer coisa que você passar por esse modelo, ele transforma em token, processa, traz e volta. Então, o token é a moeda, né? Então, aqui eu, essa é a ferramenta que eu não tenho, a 8 eu tenho, a ferramenta que eu não tenho, mas, para você observar aqui, o meu cliente era 8 e pouco, foi para 7 e pouco, né? depois de eu ter gastado até alguns centavos, não sei, tudo assim, tudo assim, lembrando que essa ferramenta, ela é mais cara, né? Se você assustar com o preço, ela é mais cara, né? Ela é mais cara por quê? Porque ela, ela, ela usa várias ferramentas, por trás dessa ferramenta, existem várias ferramentas, existem, é, 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 vamos supor que você... ...